Não importa quanto esforço se faça, todo ser vivo tem um limite intrínseco para o seu crescimento Muito poder se torna insuportável e sobrecarrega o seu hospedeiro Transformando em um monstro irracional e furioso Para garantir que não entremos no reino onde perdemos completamente todo o propósito e razão Deus estabeleceu limites para o crescimento de cada ser O mecanismo com o qual o crescimento é controlado é chamado de limitador Mas o que acontece quando temos a quebra dele ou melhor a remoção Onde se pode chegar sem o limite e mais ainda O que impede um ser assim de se tornar um evento apocalíptico em pessoa Bom Saitama nos mostra um pouco como funciona todos os seus poderes e mais ainda Junto o Degaro nos dá uma lição sobre a linha Teno entre deuses e humanos Quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos de One Punch Man e a viagem no tempo Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Acho que vocês estão bem Que capítulo insano de One Punch Man, um dos melhores de toda a série Tivemos o desfecho da luta contra o Garou Porém muitas dúvidas no ar Como funcionam os poderes do Saitama O que exatamente aconteceu com o Garou Essa viagem no tempo Vou explicar tudo Assiste até o filme porque esse vídeo está muito legal Tivemos muitas confirmações do que eu já havia dito nos outros vídeos Sim, Saitama não tem como Ele não tem lógica Mas antes de eu falar Aproveita para escrever escritão Que já é manganático Dispara o like para não ficar careca E agora com vocês tudo sobre o Punch Man, um é oito Então vamos lá Continuamos a luta de Garou e Saitama Questão da lua de Júpiter E no final do capítulo anterior Parece que o Garou estava realmente igualando a velocidade e o poder de Saitama E faria isto infinitamente Mas temos uma confirmação do que eu havia dito nos vídeos anteriores Saitama é infinito porque ele removeu seu limitador E Garou ao aceitar os poderes de Deus Ganhou um novo limite Vemos como o Garou está sendo espancado por Saitama E ele diz a si mesmo que o novo soco do Saitama é mais forte que o anterior E ele não pode usar a sua habilidade mais de cópia Esse capítulo confirma que a força do Saitama sim Realmente aumenta cada soco Assim como aquele audiobook que eu já trouxe um vídeo para vocês aqui Do simulador virtual de genocídio Que havia dito que o Saitama de hoje é mais forte do que ontem Cada segundo ele fica mais forte Os gráficos até mostram o crescimento exponencial do Saitama e do Garou Acho um toque bem legal colocado aqui Realmente coloca em perspectiva a diferença entre a monstrificação e a quebra do seu limitador Ou melhor a remoção dele porque Garou quebrou e Saitama removeu o limitador E eu gosto como esse capítulo tem muitas nuances legais Uma das partes que eu mais gostei É realmente trágico ver que uma vez que o Saitama começou a ficar muito forte Ele chegou num ponto onde o Garou era menos que nada comparado a ele Ele simplesmente parou de se importar E me partiu o coração ver o rosto sem expressão do velho Saitama Essa luta nunca foi sobre poderes e ação É tudo sobre humanidade e emoções Quando ele chegou ao ponto em que a distância entre ele e Garou se tornou essencialmente Como a distância entre ele e todos os outros anteriores Ele voltou a ser o Saitama entediado Durante todos os golpes e socos Toda a roupa do Saitama acaba destruída E ele fica desapontado por estar sentindo um pouco de frio É quando o Saitama usa o seu golpe mais poderoso da série Sim, mais forte que a virada de mesa Esse é o espirro sério Ele destrói só o planeta Júpiter fazendo isso Garou teve sorte de ter escapado do caminho do espirro de Saitama Ou ele certamente seria destruído junto E nesse ponto Garou acaba percebendo que ele não pode mais derrotar Saitama Em uma luta corpo a corpo E é quando ele vê o sol e tem a brilhante ideia de teletransportar Saitama em direção ao sol Garou consegue se teletransportar junto com o careca para perto da superfície do sol Ele rapidamente abre um portal e se afasta do lugar Garou pensa que ganhou a luta e começa a pular alegremente E momentos depois ele sente uma presença atrás dele Era o próprio Saitama Garou fica surpreso sobre como o Saitama voltou tão rápido E o Saitama ele revela que ele estava com um pouco de dor de estômago por conta do frio E que ele estava se segurando Mas ficou surpreso com aquele flash de luz e saiu o peido dele O que ele deu impulso para alcançar Garou Era uma pontinha muito louca E depois de explicar como ele voltou do sol Saitama dá um soco sério em Garou Que é lançado de volta a terra O soco do Saitama é tão forte Que a máscara de Garou cósmico se quebra Que foi o que disse que ia acontecer Lembra? Porque tem alguns pontos aí que são bem parecidos com a webcomic Tanto visualmente quanto nos diálogos Depois de um soco sério O Saitama ele para O Garou pergunta Por que ele não está matando ele O Saitama diz que é Porque ele é um herói E também porque foi o último pedido Daquele garoto E é quando Garou olha ao redor E vê o corpo morto de Tareu Garou foge chorando para o lado oposto De onde o corpo do menino está deitado Ele admite que foi culpa dele Que Tareu está nesse estado Porque Garou cósmico Estava emitindo radiações Que eram letais para o garoto E para os outros heróis E aqui temos um diálogo muito bom galera Com Garou fraquejando Ao ver que matou aquele que ele mais queria proteger Mudando o mundo E Saitama quebra totalmente Garou mentalmente Ao revelar que Tareu era o apoio de Garou E não alguém que precisava ser salvo E a poesia dessa cena Está em Garou olhar para Saitama E ver que aquele que equilibrava o careca de capa Também estava morto E o seu coração Era embalado por Saitama Gentilmente Por toda a luta Não tem como Alguém com esse poder de Saitama Manter a mente sã E basicamente Genos É o que estava impedindo Saitama De se tornar um vilão Ajudando Saitama A evitar o tipo de desconexão Com sua humanidade Essa sem dúvidas Foi a minha parte favorita De todo o capítulo Junto de Garou Desmoronando Depois que Ele viu o que fez O An realmente muito talentoso Com a sua escrita E as suas histórias E apesar de seus personagens Serem deuses literais Peidando no sol Ver a reação de Garou Bem como o contexto Por trás da emoção de Saitama Me atingiu como um caminhão Eu realmente Gosto que no final Foi ver Tareu morto Que fez Garou colocar o limite E perceber o que ele tinha feito Ao longo do mangá Tareu tem sido essencialmente Um símbolo da humanidade Decrescente de Garou Então vê-lo Se sacrificar Para trazê-lo de volta É uma ótima maneira De mostrar que Garou Finalmente Tomou uma posição E escolheu Seu lado humano Ao invés Do seu lado monstro Maneira incrível De concluir O arco do futuro De Garou Tareu e Genos Serviram como Âncoras de Garou E Saitama Para sua humanidade E o fato de que O poder de Saitama Provavelmente o teria deixado Louco Se Genos Não entrasse Na sua vida E mesmo agora Depois que ele morreu É tão reconfortante E comovente Ao mesmo tempo Que essa série Se tornou uma das coisas Mais marcantes Que eu já li na minha vida Olha só Recebemos muitas piadas Sobre como Saitama Se sente entediado E alienado Mas se olharmos Por outro ângulo É honestamente Uma vida infernal Viver de repente Como um verdadeiro deus Depois de passar Todo o tempo anterior Como sendo um humano Sem emoções Por isso é muito legal Você notar Que o Saitama Ele sai de alguém Que estava realmente Bravo na luta Contra Garou Para se tornar Aquele Saitama Sem expressão Quando seu poder Começou a crescer novamente Parece que é uma espécie De nerf Quanto mais o Saitama Fica poderoso Mais ele fica Sem emoções É muito legal As camadas Criadas para Saitama Eu achei simplesmente Fantástico isso daqui E por fim Como um pedido final O Garou Ele pede ao Saitama Para copiar seus movimentos E o Saitama Ele concorda em copiar A arte marcial de Garou O que cria uma reação quântica Que permite que Saitama Viaje no tempo Mas como exatamente Isso aconteceu? Bom Eles reverteram O fluxo de partículas Dos seus universos internos Que é meio semelhante A que aos princípios Das artes marciais E se valendo De licença poética No uso da física Eles criaram Sim Uma viagem no tempo Basicamente as antipartículas São partículas subatômicas Que como se pode imaginar Possuem antimatéria E a antimatéria É estável por si só Mas quando uma antipartícula Entra em contato Com sua partícula correspondente Ambas são destruídas E liberam energia E essa é a viagem no tempo Que ocorre Principalmente Porque o Garou Agora entende Como funciona toda a energia Do universo Genial E então Saitama Ele volta no tempo De volta Quando todos os heróis Ainda estavam vivos Na terra O Garou cósmico Do futuro É transformado Em uma estátua de sal Quando Deus remove Os seus poderes Como punição E antes De desaparecer Ele pede a Saitama Para derrotar Seu eu do passado E salvar a todos Isso aqui É muito importante Galera Garou virando sal É uma referência Bíblica Da história De Sodoma e Gomorra Então a dica Preciosa aqui É que Deus De One Punch Man Pode literalmente Ser uma versão Do Deus Do Antigo Testamento Que é mais punitivo Com a humanidade Excelente dica Deixada pelos autores Até para os teoristas De plantão Mas é insano pensar Que todos naquela Linha temporal Original morreram Exceto Saitama E Blast Provavelmente Com certeza Foi a morte Por envenenamento Por radiação Para adicionar Como a radiação De Garou Era extrema Naquele painel Onde o Blast Diz que ele deveria ser parado Ou até Se tornaria um planeta Completamente sem vida Podemos ver aqueles peixes mortos Espalhados por toda a costa Por fim A parte mais insana Algumas pessoas disseram Que o One Punch Man Acabou Porque não é mais O One Punch Man Porque o Garou Sobreviveu Aos socos de Saitama E eles estavam certos Porque o Saitama Não precisou De nenhum soco Saitama acaba De se tornar O Zero Punch Man Zero socos Para terminar a batalha O soco voltando No tempo É a inversão total Da causalidade Que loucura isso Eu gosto como o Garou Também ganhou respeito Do Saitama No final E esperançamente Espionou toda a bagunça Que ele fez Acaba sendo até Meio legal Saudável Quando você vê o Saitama Dizendo que a arte marcial Do Garou Era realmente incrível E o mais legal de tudo É que ninguém vai saber Que Saitama Derrotou o Garou Porque eles viram Um peladão ali As pessoas vão pensar Que o Garou Apenas tropeçou A questão agora É que Genus Vai ter um núcleo De backup Ou seja Agora ele pode Explodir Com o dobro de poder Fato curioso É que Saitama Fez a viagem No tempo E se fundiu Consigo mesmo Nessa linha temporal Mas o núcleo De Genus Não desaparece Apesar de todo o resto Incluindo as memórias De Saitama O núcleo Pode ter sido Protegido Pelo poder desconhecido Que envolve Saitama Como uma forma De escudo Invisível Com sua aura Invencível Além da lógica Ele disse Que protegeria O núcleo Até o fim E isto poderia Inconscientemente Formar um campo Protetor Para o núcleo E depois Protegê-lo De qualquer forma De dano Ou mesmo Lei da física Como o próprio Saitama Como o Saitama Voltou no tempo Blast também Nunca vai saber O quão forte O careca de capa é Porque ele não testemunhou Nada disso Ou talvez ele ainda se lembre Porque ele tem Esse poder relacionado Ao cosmos Eu não ficaria surpreso Se ele também tivesse Algum poder relacionado A viagem No tempo E fosse uma espécie De policial De linha temporal Talvez por isso Ele não parece diferente 20 anos atrás Quando conheceu Tatsumaki criança E também explica Por que ele sabia Sobre os poderes De Tatsumaki E o fato De ela ter uma irmã O que faz bastante sentido E é isso meus amigos Para Saitama não existe Você pode jogá-lo no espaço Você pode teletransportá-lo Para qualquer lugar Você pode mandá-lo Para o sol Você não pode copiar ele Nem mesmo as leis da física Podem ser usadas Contra o careca Que tem o poder De ficar mais forte A cada soco O quão poderoso Saitama realmente é Saitama é tão forte Quanto ele precisa ser Esse capítulo Foi muito bom Principalmente por conta Dessas camadas Essas nuances Relacionadas As emoções Dos personagens Vamos ver agora Como vai ficar Se o Saitama Manteve os poderes Que ele ganhou No treinamento De Júpiter E se a memória Ou pelo menos Alguma coisa Dessa luta Contra Garou Ficou armazenado No núcleo Do Genos Que vai ser utilizado Certamente Para potencializar Mais ainda O nosso Cyborg Desfecho Com chave de ouro Achei fantástico Sem dúvidas One Punch Man É uma das melhores Séries que existem Na atualidade E é isso O que você achou Desse capítulo Faz review Deixa aqui embaixo Se você gostou Desse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau Tchau